Oi gatinhas e gatinhas, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente, eu já vim trazer um DIY pra vocês Uma caixa dois em um, que é a caixa Namorix, uma caixa lembrança Que você pode ficar com a caixa depois, ou você pode dar pra sua namorada, ou pra sua namorada Mas essa caixa é muito fácil de fazer Lembrando que vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu fiz do meu jeitinho, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha caixa Eu gostei muito, achei super linda, maravilhosa E com certeza eu acho que vocês também vão gostar Então vamos pro vídeo, tá? Espero que vocês gostem, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe e manda pros seus amigos, manda pra sua avó, pra papagaio, pra todo mundo que você quiser, tá bom? Um beijo e vamos lá! Pronto gente, depois de toda coberta já com o jornal, ó Aqui também, ainda só falta cobrir embaixo, mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente que eu quero fazer Pronto, aí gente, o que eu vou fazer? Eu vou decorar essa caixa Eu tô fazendo esse desenho, até já comecei, ó A decorar aqui dos lados Fiz do outro também, ó Ficou bem bonito, né? Pronto Como que eu fiz esse molde? Eu peguei, ó Escrevi lá no computador É... Arabesco, usou o senso E saiu isso aqui Copiei, passei por cima E recortei Mas isso aqui, gente, foi numa pasta velha que eu já tinha aqui em casa, né? Mas pode fazer no papel, que dá super certo Peguei um lápis e contornei, só Depois eu vim com o pincel E vim pintando Pincel... Gente, o que eu aconselho? Um pincel bem fininho, tá? Bem fininho mesmo Pra vocês poderem fazer os cantos aqui Uma tinta Se você for fazer essa caixa do jeito que eu estou fazendo Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Vocês podem colocar coração Pode colocar brilho Pode colocar o que vocês quiserem Eu vou... Como eu estou fazendo esses arabesco? Eu vou pintar O que eu vou fazer? Eu comprei essa tinta aqui, ó Da Acrylex Tinta fosca para artesanato Essa aqui é boa que você pinta E não fica no fundo aparecendo no jornal Aí você vem aqui Vocês vão vir aqui e ir pintando o negócio Mas com cuidado, tá, gente? Eu vou vir aqui e já volto Eu vou lá e já volto Pronto, gente Ficou assim nossa caixa Eu já fiz desse lado e desse que eu quis Pronto Agora nossa caixa está toda decorada Gente, uma dica Se você não quiser fazer com esses negócios Você pode colocar coração Pode colocar estrela Foto de vocês O que vocês quiserem Eu escolhi fazer desse jeito, tá bom? E outra coisa Se vocês não quiserem usar jornal Vocês podem usar revista E corte de revista O que vocês quiserem, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou querer usar uns brilhinhos Sabe esses brilhinhos assim, ó Eu estou conseguindo ver, ó As minhas pelas que eu coloquei, tá? Pronto Agora, gente Vamos decorar a tampa E a borda da tampa Aí, gente Eu vou usar essa fita minha, ó Aí, gente Eu vou usar essa fita minha aqui, ó Que eu já tinha aqui em casa Mas eu acho que eu paguei uns 2 reais nela Eu vou pegar aqui na tampa Eu vou coisar a tampa Passar aqui E eu vou colar com a fita dupla face Que é bem mais fácil, tá bom? Então, eu vou fazer a magiquinha E vamos lá Pronto, gente Agora ficou assim Agora eu vou fazer um lacinho Pra colocar aqui na frente Vou mostrar pra vocês Gente, pra fazer o lacinho Vocês vão usar a fita Da mesma fita Vocês vão colocar Eu vou medir de 20 centímetros Uma de 20 centímetros Uma de 10 centímetros Uma de 5 centímetros Só pra dar o acabamento O que vocês vão fazer? Vocês vão separar aqui Vou tirar aqui pra não atrapalhar Vocês vão colocar a parte brilhosa Vocês vão colocar para baixo Eu vou usar uma cola de artesamato Mas vocês podem usar uma cola de escola mesmo Vocês vão colocar um pinguinho no meio Eu vou ir bem no olhômetro, gente No meio Uma ponta Você vai levar aqui, ó Pra cá E a outra ponta Você vai levar pra cá também Cuidado, viu? Que vocês vão colocar ali de vocês Tchau Tchau E pro acabamento Vocês vão pegar a parte brilhosa E vão encapar Passar, pegar aqui na frente É bom virar Passar um pinguinho de cola Aqui atrás Aqui atrás Cola de um lado Vem, ó Pera um pouquinho E cola do outro E pra dar um acabamento Eu vou pegar o mesmo que eu usei na tampa Vou pegar E vou colocar no meio Gente, agora eu imprimi esse negócio de namorix Que você vai imprimir numa foto fotográfica Que fica bem melhor Mas vocês podem imprimir no Eu vou pegar o mesmo que fica legal do mesmo jeito O que eu vou fazer Ah, e o link pra vocês poderem imprimir isso aqui Vai estar na descrição O que eu vou fazer Como eu quero que seja uma caixa 2 em 1 Eu vou usar esse do Rex aqui Que ele é bem fraquinho Ele vai prender, mas não vai prender tanto Porque eu quero que seja uma caixa 2 em 1 A caixa lembrança Mas uma caixa namorix, sabe? Aí eu venho aqui Vou colar um negocinho aqui na frente E vou colar essa aqui Gente, agora Agora pra colocar os loguinhos nas comidas Eu vou usar a fita dupla face Porque eu acho que prende bem melhor Aí essa parte você pode usar a fita dupla face Uma fita mais fortinha, tá? Tchau, 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 tchau Gente, agora eu vou montar essa caixinha aqui, ó De pipoca É só vocês irem vincando, ó Nas linhas aqui, ó Pega uma régua e vai vincando E vai ficar tudo certo, viu? Gente, agora eu vou montar a caixa No fundo eu coloquei esse papel celofane colorido Mas pode colocar o que vocês quiserem E foi assim, ó Que ficou Nossas pipoqueiras Porta pipoqueira, vocês viram assim Agora vamos montar essa caixa E vai ficar tudo certo, viu? E foi assim, gente, que ficou a nossa caixa Na Morix, ó E vai ter a parte 2 desse vídeo Porque eu vou... Vocês vão ver como que eu vou entregar essa caixa, ó E lives in the heart of Europa From London to Lapis and Roma Dancing all over the world The world Sometimes